Música Com a apuração das eleições finalizada na noite do último domingo, dia 6 de outubro, Santa Maria, o quinto maior colégio eleitoral do Rio Grande do Sul, conheceu os 21 vereadores eleitos para a legislatura de 2025 a 2028. Com a arte de Luísa Monteiro, saiba quem são os edis que estarão aqui no Legislativo Municipal a partir do dia 1º de janeiro. O MDB conquistou duas cadeiras, uma com Adelar Vargas, o Bolinha, e a outra com o Rudes, confirmadíssimo. O novo, pela primeira vez, conseguiu uma vaga no Legislativo Municipal com Luiz Roberto Meneghete. Werner Rempel foi eleito pelo PCdoB. Também com uma vaga garantida, o PDT elegeu o professor Luiz Fernando. O PL conquistou duas vagas, uma com o Coronel Vargas e a outra com Tobias Calil. Tony Oliveira é o nome que representará o Podemos na próxima Legislatura Municipal. O Progressistas traz dois nomes já conhecidos no cenário político santamariense, Forte e Sérgio Sequim. O PSDB, com três cadeiras garantidas, tem Admar Pozzobon, Divago Ribeiro e Lorenzo Pichinin como representantes do partido. O PSOL, também com uma cadeira inédita conquistada para o Legislativo Municipal, traz Alice Carvalho como representante. Na ocasião, Alice foi a candidata à vereança mais votada no pleito de 2024. A maior bancada das eleições de 2024 foi conquistada pelo Partido dos Trabalhadores, com quatro nomes ao todo. Ellen Cabral, Marina Calegaro, Cid e Valdir Oliveira. O Republicanos alcançou duas vagas, uma com Alexandre Vargas e outra com o manequinho Guilherme Badic. O União Brasil fecha a lista dos 21 nomes com um representante ao Legislativo Municipal, com Marcelo Zappi Bizonho.